Agora sim, a gente fala sobre fiscalização em supermercados, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Cristóvão Tabox Bazan, ele que é o coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, é o nosso entrevistado do dia, pra gente falar de um assunto muito importante que se trata de higiene, né Bazan? Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite. A higiene é fundamental, né? Principalmente que mexe com a saúde humana da população em si, né? Uhum, Cristóvão, e vocês vão iniciar na próxima semana um trabalho de fiscalização nesses supermercados? O que vai ser fiscalizado? Qual que é o intuito desse trabalho de vocês? Esse trabalho nosso, nós fizemos já o ano passado, no começo do ano, né? Vamos fazer esse ano de novo. Nós separamos a nossa equipe, começamos a visitar mercados, mini-mercados, açougues, né? A maioria dos estabelecimentos que mexem com esse tipo de alimento. Por que que é importante? Nós estamos tendo algumas denúncias e pegamos principalmente algumas irregularidades em alguns mercados. Principalmente nós temos o armazenamento de alimentos, que dá muito problema, né? E nós temos também a higiene. Às vezes você chega lá, tem um lugar que ele não tá com a higiene adequada, ou não tá esterilizado conforme segue as normas. Então nós estamos fazendo esse trabalho pra quê? É um trabalho mais orientativo, né? No começo, pra passar, pra orientar. Claro que se tiver alguma coisa que não pode, vai ser autuado, ou vai ser interditado, ou vai ser tirado aquele alimento ali pra consumo. Mas é esse nosso principal ideia. Porque, na verdade, os proprietários já sabem, né, Abazão? O que pode, o que não pode, né? Porque quando eles abram o estabelecimento comercial, eles precisam do alvará da vigilância sanitária, que já define o que é preciso, o que não é preciso, o que pode e o que não pode, né? É, isso mesmo, né? Toda vez que ele vai abrir um estabelecimento, ele procura a vigilância sanitária antes, e a gente pede isso. Aí ele vai ter um projeto arquitetônico pra apresentar, dependendo do estabelecimento dele, né, e do grau de periculosidade que é esse estabelecimento ou não. E aí ele apresentou lá, ele sabe de todas as normas que ele tem que seguir. Até porque todo estabelecimento que mexe com alimento, né, de origem animal, ele tem um veterinário responsável. Então, ele tem que saber o armazenamento, o transporte, como ele vai ser vendido esse alimento, a validade desse alimento. Então, assim, tem tudo isso aí. Então, a maioria já sabe. Mas, às vezes, eles têm uns descuidos ou outros que acabam levando, às vezes, pra uma mais GN ou um maior armazenamento desses alimentos. Pois é, e é o que a gente tem visto aqui em Três Lagoas com muita frequência, né? Basta a gente ir nos estabelecimentos comerciais pra gente se deparar com, principalmente na parte de açougue, na parte de frios, carne, né? Enfim, com condições, assim, precárias o local, muita mosca, produtos já fatiados, o que não é permitido se vender produtos. Aí já fica tudo exposto ali, fatiado. Isso não pode, mas, infelizmente, é muito comum isso ainda, né? É, é muito comum, tanto que o PROCON daqui faz um trabalho muito bom com nós pra fazer essa parte, né, da fiscalização. O PROCON sempre tá atuante com nós essa parte, porque o alimento, todo animal de origem, todo produto de origem animal, ele tem que passar por certos estágios, né? Primeiro, ele tem que ser mantido refrigerado, tem alimentos que são refrigerados, tem alimentos que são congelados, tem a temperatura que ele tem que estar. Então, nós temos termômetros infravermelhos, também a gente vai e olha a temperatura daquele alimento dentro do freezer, dentro da expositora, pra ver se ele tá seguindo aquilo lá. Se o alimento não segue aquilo, nós descartamos na frente do responsável pelo estabelecimento, fazemos a notificação, a autuação que está sendo descartado aquele alimento por isso, isso, isso. Então, assim, as pessoas têm que saber que isso é uma saúde da população. Um alimento estragado pode causar prejuízos e até morte em algumas pessoas, né? Principalmente em idosos, crianças, uma gastroenterite causada por uma ingestão desse alimento é muito complicado. Com certeza, estamos falando de saúde. E agora muitos alegam que, ah, mas é mais fácil você deixar, por exemplo, alguns produtos já fatiados, ou a carne moída, por exemplo, porque são muitos clientes, se você cortar pra moer na hora, ou você ter que fatiar na hora, dá mais trabalho. Mas não importa, né? Não pode. Não, não pode. Ele tem que fatiar na frente do cliente, né? Pro cliente saber o que ele tá fatiando, a carne que ele tá moendo, o que ele tá comprando. Olha só, gente, você tá vendo? E é o que a gente vê aí. Muitos estabelecimentos, a carne já fica moída, os produtos já ficam fatiados ali. E é importante que o consumidor denuncie também. Eles podem ter um contato, um telefone pra as pessoas fazerem denúncia. Chegou lá, viu. Pode tirar foto? Como que funciona? Pode. Eles podem fazer tanto no PROCON, a denúncia, como na Vigilância Sanitária, no 3929-1861. O alimento, quando tem um veterinário no estabelecimento, ele pode, por exemplo, ele fatiou o presunto, ele colocou dentro da bandejinha, e embalou com a validade, com o nome do produto, a validade, a fabricação, tudo aí ele pode. Ele não pode deixar separado na gôndola, sem identificação, sem nada. Sem nada. Aí ele não pode. Às vezes tá fatiado faz dias lá, né? Não pode. Tem que ser fatiado, tipo, ah, de manhã ali, questão de uma hora, duas horas. É diferente quando você fatia, deixa o produto embalado já, com especificação dele, tudo, né? Aí ele pode. Agora, quando ele deixa fatiado na gôndola sem identificação, sem nada, aí não pode. Qual é geralmente os seus principais problemas que vocês encontram, assim, nos estabelecimentos comerciais da cidade, nos supermercados, enfim? O problema maior que a gente encontra, assim, é principalmente carnes embutidas fora da temperatura, né? Que eles têm que estar, então, às vezes ele não tá na temperatura adequada, então esse alimento já começa a entrar num processo de decomposição. E às vezes você compra ele, ele aparentemente tá bom, mas a hora que você come ele pode dar um problema de saúde. Então, assim, a falta de temperatura é um dos problemas que a gente encontra bastante. Em alguns lugares, uma falta de higiene, sabe? A pessoa, às vezes, tem que trabalhar de gorro, não trabalha, aí pode cair cabelo naquele alimento, sabe? Ou eles, como açougue trabalha muito com lavagem de coisas, eles, às vezes, trabalham muito molhado e aí falta aquela higiene. Então, isso é que a gente mais cobra nos estabelecimentos. Avental, luvas, né? Isso é importante. Isso é bem importante. É produtos vencidos, vendidos, comercializados, comprados de validade vencida, vocês têm encontrado? Tem, alguns produtos a gente encontra, é todos apreendidos e inutilizados ali no mesmo momento, né? Com o responsável. Porque todo estabelecimento hoje, pela lei, quando ele tem produtos vencidos, eles tiram das contas, eles separam num lugar só pra produtos vencidos, embalam, ele coloca produto vencido. E aí, esse produto, ou eles mandam de volta pra fábrica, ou eles usam pra outra finalidade, que não seja consumo humano. Tá? Isso tem. Então, por exemplo, venceu, eles têm que, obrigatoriamente, ter um lugar que só põe produto vencido. Mas não podem vender? Não podem vender. De modo algum. Alguns até vendem quando está próximo do prazo de validade, isso pode? Isso pode, isso pode normal. Por exemplo, pro meu produto vencer hoje, até hoje eu posso vender ele. Posso dar desconto, porque hoje ele vence. Então, até hoje ele tá próprio pra consumo. Amanhã ele já não tá mais. Então, amanhã ele já não pode vender esse produto. Perfeito. Inclusive, eu tô recebendo um recadinho aqui, basando Valmir, né? Deixa eu saber o nome certinho. Valdir. Seu Valdir. Ele diz, bom dia, Ana. Agora há pouco, né? Eu ouvi você falar sobre a fiscalização nos supermercados de Três Lagoas. Não sei qual tipo de fiscalização, mas a minha reclamação é sobre produtos sem preços, com preços errados e com preços e promoções mal explicadas, levando o engano ao consumidor, né? Enfim, nesses casos é o Procon, né? Procon, né? Você pode procurar o Procon, tirar foto, levar, que o Procon vai e vai fazer essa fiscalização. Pois é. Ele diz que, inclusive, ontem foi num supermercado aqui da cidade, precisou se atentar e dizer ao gerente que iria procurar o Procon, porque demoraram, inclusive, uns 30 minutos pra atender e devolver o que estava cobrando dele em um caixa. É verdade, Valdir. Isso é uma outra situação bastante recorrente, né? Lá na gôndola está um preço, na hora de passar no caixa é outro preço. Isso não pode, você deve chamar o gerente e eles têm que cobrar o valor que estava lá na gôndola, tá? É obrigação, mas nesses casos vocês devem acionar o Procon. E vocês trabalham a vigilância sanitária mais na parte mesmo de higiene mesmo, né? Nós trabalhamos na parte higiênico-sanitária, é da validade dos alimentos, daquele alimento que está sendo servido, que está sendo oferecido à população, se ele está em condições de consumo ou não. Então, e a higiene do local, essa é a nossa parte. Nós temos muitos problemas, principalmente de enlatados, né? Vencidos, que as pessoas, às vezes, deixam passar, despercebirem. Então, quando você for fazer uma compra, olha bem em validade, principalmente da Noni. Da Noni nós temos muitos problemas, aprendemos muito da Noni já, com validade vencida nas gôndolas. E vocês fazem esse trabalho só nos supermercados ou nos demais estabelecimentos comerciais da cidade? Todos, Ana. Nós fazemos em mercados, hipermercados, mini-mercados, todos esses mercadinhos pequenos nós fazemos também, nós fazemos em lanchonete, restaurante. A fiscalização da vigilância sanitária é um leque muito grande, né? Nós fazemos interesse à saúde, por exemplo, uma manicure que tem salão, nós vamos, uma clínica médica, nós vamos, hospital que não tenha UTI, nós vamos, que nós somos pactuados hospital sem UTI, né? Hoje nós não temos mais na nossa cidade, mas antes nós tínhamos o Cassemes, que não tinha UTI, então era a fiscalização nossa. A partir do momento que tem UTI é a fiscalização do Estado. Mas tudo que envolve risco à saúde, a vigilância está por trás. Hotel, alojamento, tudo, tudo a vigilância está. Então, assim, nós temos fiscais, nossa cidade é grande, e nós temos um problema assim, abre o estabelecimento aqui hoje, você vai, fiscaliza, amanhã você volta e ele não está mais lá. E já abriu dois ou três que nós nem ficamos sabendo. Porque para abrir é o que nós falamos, tem que ter a autorização da vigilância sanitária. Tem que ter a autorização da vigilância sanitária. E às vezes as pessoas abrem e não procuram nós, nós não estamos nem sabendo. Às vezes chega uma denúncia, uai, mas não temos nem o nosso cadastro. E nós vamos, notificamos, ele abre. Porque, assim, é essa que é a nossa grande preocupação hoje. As pessoas abrem muitas coisas, principalmente em casa. E a vigilância não fica nem sabendo. E é importante, né? Tem que ter todo esse controle sanitário. O corpo de bombeiros também precisa ficar sabendo, até por uma questão de segurança do local, né, Vazan? Eles precisam de vigilância sanitária, corpo de bombeiro, meio ambiente e o alvará de funcionamento, né? Na verdade, são muitas as atribuições para vigilância sanitária, se a gente for analisar, né? Porque às vezes as pessoas acham, ah, só supermercado. Mas não é uma gama muito grande de locais que vocês têm que fiscalizar. E teria que ter muitos fiscais para isso. E a gente sabe que nenhum órgão público dispõe de tantos funcionários para estar todos os dias fazendo esse trabalho. Por isso que é importante as pessoas colaborarem também, né? Também, o que precisarem, pode ligar na vigilância sanitária no 3929-1861, né? Fazer a sua denúncia, o que tiver. Porque nós trabalhamos assim. Nós trabalhamos no dia a dia, na rotina. Todos os supermercados temos a nossa rotina, só que você não consegue neles direto, direto, direto. Você sempre está indo uma vez ou outra, você está indo no supermercado, hipermercado, mercadinho. Aí nós temos o resto todos. Nós trabalhamos também à noite, porque tem estabelecimentos que só abrem à noite. Nós trabalhamos com trailers, com ambulante. Nós trabalhamos também em eventos fora de horário. Nós trabalhamos muito também com o Ministério Público, fazendo fiscalização de outras coisas fora de horário. Então, assim, nós trabalhamos, nós não paramos, né? A vigilância trabalha sempre, tá, junto. Em relação às lanchonetes, restaurantes, tem recebido muitas reclamações ou como que está a situação? Não, o maior problema nosso, Três Lagos, hoje, que a gente tem muita reclamação, de lanchonete, trailer, essas coisas, é o famoso bisnaga de maionese, né? Que ela é proibida, né? Hoje só pode vender o sachê, não pode a bisnaga. Então, isso a gente tem algumas reclamações. Mas, na maioria, é mais isso daí. De higiene, alguma coisa assim, é bem pouco. Às vezes as pessoas reclamam, né? Falam assim, ah, mas é pra facilitar. A vigilância pega no pé por conta de coisas bobas. Mas não é coisas bobas, né, o Bazan, o que a gente está falando. É uma questão de saúde mesmo, né? É uma questão de saúde. Eu lembro que quando eu era, estava na faculdade, ainda quando saiu a lei da bisnaga, né? Saiu porque as pessoas que iam nos estabelecimentos, colocavam coisas dentro das bisnagas, né? Para as pessoas comerem e passarem mal. Ou até um perigo hoje de uma maionese caseira, que ela fica má refrigerada. Ela pode dar uma gastroenterite muito séria. Então, assim, por isso que se proibiu na lei antigamente. Então, hoje, nós seguimos a lei. O que está na lei, nós temos que seguir. Então, infelizmente, não pode a bisnaga. Tem que ser sachê, tudo individual. Perfeito. É muito importante o trabalho da vigilância sanitária. Na próxima semana, a gente já vai orientando os donos de estabelecimentos comerciais, supermercados, milho de mercados, para que mantenha, não só porque a vigilância vai, mas é algo que tem que ser constante, né, Bazan? Tem que ser constante, né? É uma obrigação dele para o consumidor, né? Pô, olha que delícia você chegar num lugar tudo limpo, cheiroso. Você vai comprar as pessoas tudo bem arrumada, não tem aquela sujeira, não tem mau cheiro. E, principalmente, parte de açougue ou alguma coisa, se deixa acumular um sangue ou alguma coisa, dá um mau cheiro. E fica um cheiro bem forte. Então, assim, você chega e vê aquele cheiro, sente aquele cheiro, você já fala, ah, nossa, mas, né? Dá nem compra. Será que está errado? Nem compra, né? Então, assim, é muito importante manter isso daí. Bom, vamos repetir, então, o telefone da vigilância para denúncia. É o 9... Não, não, não sei lá. É o 3929-1861. 3929-1861. 3929-1861. É o telefone da vigilância sanitária para denúncia. Se você viu algo de errado em algum estabelecimento comercial, entre em contato com a vigilância. É importante. As equipes vão lá, os fiscais, para vistoriar, fiscalizar. E, a partir da próxima semana, então, tem essa ação. Por enquanto, é uma questão mais educativa de conscientizar os proprietários a manterem os seus estabelecimentos limpos, de acordo com a legislação que está previsto nas normas da vigilância sanitária. Claro que se algo de muito grave for detectado, e aí cabe multa, né? Mas é importante todos colaborarem e receber bem os fiscais da vigilância, né, Bajan? É isso aí. Obrigada pela presença, viu? De nada. Obrigada pela presença, né? Obrigada pela presença, né? Obrigada pela presença, né? Obrigada pela presença, né? Obrigada pela presença, né?